Bom dia! Nesse tempo de quarentena, em que o tempo corre lento, resolvi recitar um poema para as minhas amigas e amigos do movimento Poetas del Mundo, em especial para a nossa amiga Silvia Blanco. Pessoa-tempo. Hoje sou pessoa-tempo. Amanhã, quem saberá? O tempo desse momento é presente e passará. Posso ter um tempo lento. Só o tempo é que dirá. Devo, pois, usar o tempo, sem muito tempo gastar. Se corro atrás do tempo, o tempo nunca virá. Para que esse contratempo? Se tempo tenho para dar? Hoje sou pessoa-tempo. Meu tempo posso te dar. Ficando comigo o tempo, parte de mim tu terás. Meu nome é Manuel Fonseca, sou da Academia Quixadense de Letras, do movimento Poetas del Mundo e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores do Ceará. Meu nome é Manuel Fonseca, sou da Academia Quixadense de Letras. Meu nome é Manuel Fonseca, sou da Academia Quixadense de Letras.